O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, lá no posto 2 Foi lá no posto 2 Foi aqui Foi O guarda está acabando de pegar a filmagem Oi? Não, comigo não Eu nem vi ocorrer, eu estou vendo pelas filmagens Porque foi lá no Geist Eu estava na gasolina O policial está acabando de pegar a filmagem do telefone aqui dele Para ele poder... Oi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.